Música Diretamente de corteira, do núcleo da terra Mil quilos dentro da ground, afaste-me da inveja Se o mundo de contrabando, esta é a nossa igreja Se for preciso, metemos-te o prato na mesa Pessoalos me apresente, lápis me prenome Sou que as feitas é por razão Primeiro foi d'ambito a ver corteira, hoje me apresenta o leão Se o mundo de hola praça, representa a maneira Entrando, derrumpando, esta merda é nova era O ataque é constante, estamos preparados para a guerra Férias no Algarve, eu sento o batalhão A luta é pela paz, no microfone, agressão Que RTA está na casa, invasão, o chão estremece Quando procuram por nós, é quando ninguém aparece Fazemos sons para nós, não é pressa As punanis, climas, invadem casas como se fossem tsunamis Entra na batida, enquanto entro no compasso Não demores muito, porque o tempo é escasso O SM na casa é o gap positivo Somos dinamitos das colunas, tipo explosivos Estilo agressivo, sempre simples e honesto Arte revolucionária e no mar que me manifesto Férias no Algarve, a compilação No mundo à parte, estamos debaixo do chão Ah pois é, isto é uma sniper apontada Há quem te fama a minha gente, mas a mim não me diz nada Eu tenho 1.125 soldados em sintonia Vá, mestre ao som da nossa porcaria Chiparia, morte certa, porta aberta, batalhão Submundo manifestado E com 1.125 copos de Estado Algarve o agregado, o quartel-general Submundo Submundo Voltando o caminho certo, custa a crer mas já corrego Projeto que ejete no crânio o mais privileto desta linha Limpa mas arranha, quem não nem entranha Na faixa me arrasca sem senha, queima no meio da vossa manha Esse é meu quartel, tropa bem pesada Formação de batalhão, estou de estar mal levantado É muita fé no que faço, no que tenho, no que posso Muita força no espaço, 8125 é nosso Olha quem cá está, olha quem chegou Amigos de férias no Algarve que te atormentou Diretamente do underground, aqui um submundo Este é o meu quartel, este é o meu mundo Aí é um soldado na reserva, pronto para servir na guerra Inactivo mas presente, pronto para lutar pela terra Em parteira, submundo, grupo de operações especiais Mas caricos não ocorrem à classe dos puros generais Sou carojo, chile, tito e pensam que representam braza Junkie, eu não estou na casa, sou o M e estou em casa Submundo do meu quartel, tropa de elite pesada 8125, shortes feitos de rajada Para que saibas que eu não brinco, só no 8125 Saímos para a rua, para fazer a nossa cena Tentar-nos mudar, é mano, isso não vale a pena 8125 MCs, quarteira à raiz Compilação brutal, com o agradecimento do X Sou em Portugal, como já vai ser normal Corremos todos por gosto, com uma força brutal Com uma força brutal Com uma força brutal Ei, te dou presente com o seu hip-hop sujo Rimas interventivas, a casa, o submundo, a humildade Ela mantém-se caça, muita gente grande Farva e estagnada, e só estas linhas que deixam tua mente desorientada O tempo esgota, a rima bate à porta Lírica preparada para deixar a beat morta Escuta momentos de fantasia Lançadas as bruxarias com diferentes filosofias Juntas fazem magias Hip-hop underground, este é o sound Vou rimando com a alma, caga lá para o bells à pista Nem hoje nem amanhã viragem em revistas O meu rap é assassino e não deixa pistas Submundo onde o underground é realista Onde o underground é realista Onde o underground é realista K-R-T-A, manos Eu represento SM 8, 1, 2, 5% Sendo só a vibração, um destecto já a banar Nem se alazar, me tira a ponta de cantar 8125 O piso no microfone com as cores do meu juízo Isto é música para camelos com perfume MDA Cá não falta ninguém, o PBL está todo cá Como não veio a canalizar a energia Onde a manda hemoglobina hoje é a poesia Toma, é música que vem a erguer o pão do submundo pela nossa duca Ai, checa lá O que é cofre, é-me de quarteira O é preparado para ligas que trabalha a celeira Liga-se que até para, liga-se a dispara Toma de olhar o que se jogar A caixa baixa, força armada Oh people que nos ouve, metam as mãos no ar Isto é uma compilação de tropas de férias no Algarve Juntemos as mãos e vamos levar isto para a frente Revolução em quarteira, música para a nossa gente SMPDG, KMMD A atitude é muito forte e tu não entendes porquê Isto aqui é um quartel e nós temos várias missões E cagamos para otários fazendo revoluções Tem quilhões necessários para poder divulgar Estou no sub com o MR e pediram-me para improvisar E eu não falho, eu avagalho o que eu trouxe comigo Quando o Ruben eu pergunto quem é que é meu amigo Representando a minha zona, juntando RDF Guede com muita calma e de pouco stress Isto é quarteira, é o paraíso Alcool, drogas, cabeças sem juízo Nique les vacances de la forme qui m'ont niqué Et nique la France, a coup d'essence et du briquet L'œil DQE, mauvaise estime, submundo Enfim, ta girl com o livro é pro RIM É só mais uma conexão, missão, intervenção Ruben na produção, S&M Produções Suí no quarteira, firmas aos milhões Mesmo assim, puto, aqui não há pavões Os meus manos são como putas que partem nos teus ouvidos Desinibidos, usam música como sonhos sentidos Este é capital do rap, mas com o capital da canto O gás não sente-se este lugar, então podes perder a conta Somos os putos, confundidos, escondidos no sul Para o nosso clube, é unido e temido por muitos Pouca chave, é a essência que nos conduz no rumo Aposto desta sociedade nos proedos todos Entrante-se em stress, mano, o clima aquece À espera que o ambiente não cesse, base aérea em submundo e CS Começa a viagem alucinante à nossa maneira Agradecido a todos os MCs de quarteira Este é treta-rapped-nos a remover, foda-se em tempo Pena-se em daemão, despreta-se a rapo com beijos Esse é de ser o MCs de quarteira Levanta-se em vida no rumo Fique-se em que não soja só nejo a pedir bis a terra trena num segundo e vais ao fundo os pinos sujos como o chão do sub-mundo Muitas rimas, flows, picas e batidas SM tá na casa, dicas causam feridas Quiseste ser o melhor, caga nisso e estás O que é que eu tenho a ver com isso? Tu não te habituas A tal situação aqui no underground Tu sabes como é que é, já te afrontou a ação Leo M, sub-mundo, tu sabes que é o quartel Tu sabes muito bem que eu mantenho-me fiel A zona é clara, quarteira representa a zona sul E quando o verão acabar vai levar o som para a tua school Sou marcas, boys, e tu tens uma delas Quarteira SM em cada uma das janelas Olha para a conexão, somos mais de um milhão Aqui não há cifrão, sempre debaixo do chão Férias do Algarve reunido, batalhão 2008, o ano da revolução Rules no beat, a representar o código postal Andorinhas é que devia ser capital de Portugal Atenção tá aqui, o novo MC Dei um freestyle mocado que arrebentam muitos que andam por aí Andorinhas! Andorinhas! Vim do norte até o sul, bem lá em baixo Deixo em Quarteira, uma das capitais do rap Tenho tropas à minha beira Golfo, sou um contrato assinado Terrível terreno minado Matosas, trago as costas Represento o trem dourado Filho, esta conexão é fodida Submundo traz trilhas que fazem parte da tua vida Esta merda é sério, cuspo na cara de quem goza Perigosa é a minha zona Represento Matosas, Matosas Chegou o papagaio, é o empresário Eu improviso com o meu vocabulário Vai desaltar até para quando aviso meu diário Esta é a vida de um tráficante milionário Boé, niggas, gritam O que é que é isto? Quando o rap sai para a rua Tropas perdem o juízo Porque o underground Aqui põe-me barra Chega-me sobre um canto Já dou-nos de nada Aqui em Quarteira Cena é verdadeira Submundo, quartel Não venhas da paeira Atrapalha aqui a fake Só se pede o teu respeito Zero fakes 8125 takes Macaco mesmo que não aceites De crime em crime para o rap Vou relatando a minha vida Rodeado de bué de rap Vás com uma rima fudida Sem saber a minha rotina Dura Desliga o mic Reza a Deus Abre os olhos A gente encontra-se na rua Paca! Paca! Na nossa rua é sempre assim Eu sinto mais do que devia Evita a poesia em excesso É sempre passivo Não é todo o dia Sempre tive no ativo Pensativo O motivo é ser real Sempre assim Com o meu espírito agressivo Bruninho Ayo Odivelas e Quarteira Vamos tornar o clima mais excitante As rimas são fraudisias A minha esfera gráfica o estimulante Tens penetrado pelo maio do submundo Enquanto as tuas bordas batem palmas À chegada de violante Niudo As barras saem quentes Quando o lucifer evoca Se toca não te estranhos Porque é a moca da pelota O som sai muito fete Diretamente da toca Submundo dias Medes viva La vida loca Então não o sabes Mantemos em cabos E terraços Tomatoses ao submundo A desmascarar palhaços Estás a braços Com os tais Quarteiros mais reais Links 5k Deixou no meu Muriel contacta Sou capa do GS Sociedade Secreta Tenho abcedário Para preencher uma reta Ligação direta As linhas do poeta Na veia Injeta Ele a tira e acerta Eu escorro neste beat Com uma água na torneira Oito dias férias Quinto com paragem na quarteira Sempre sigo a volta shake E brita infinita Parrambo na mão esquerda Enquanto eu lhe dou na escrita Para compilação Sumo mundo Férias de verão Agarro 2008 Acampamento Em Olhão Tu já sabes Com os meus sócios A manter Dou o virós Vem sombra Cabe ver